Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Passando aqui para te atualizar sobre o Twitter. Ele agora está sem Flats, ou o Stories. Na tarde de terça-feira, 13 de agosto, a interface mobile do Twitter ficou mais limpa. A rede social desativou oficialmente o Flats, sua aposta no formato de postagens que desaparecem. Nascida como uma forma de engajar mais usuários, a ferramenta foi vista apenas como mais uma cópia do Stories do Instagram e acabou não deslanchando. Por que o Flats acabou? Segundo a rede social, o Flats não cumpriu sua principal missão, que era furar a bolha dos usuários tradicionais e fazer as pessoas que apenas olham as publicações entrarem na conversa. A empresa decidiu acabar com a função após realizar uma revisão de funcionalidades da plataforma. Com o fim do Flats, o Twitter pretende continuar investindo em outras funcionalidades e buscando novas maneiras de participar de conversas, explicou Ilia Brown, vice-presidente de produtos do Twitter, ao anunciar a morte do Stories da rede social. E você, utilizou o Flats, o Twitter? Eu utilizei algumas vezes. Era legal postar alguma coisa que você sabia que logo no outro dia já ia desaparecer. É, mas agora já era. Stories? Somente no Facebook ou no Instagram. Ligia Faria Tech. Tecnologia, informação e música ao seu alcance. Música Ligia Faria Tech. Música Música